Outubro, bicho e nada Eu tentei namorar, tentei me apegar, tentei me envolver E pra quê? Pra quê? Pra quê? Abandonei os rolês, foi romance pra lá, mozinho pra cá Eu querendo viver, e pra quê? Pra quê? Pra quê? Abandonei os rolês, é conselho de amigo que eu tô dando agora Quer passar o que eu passei? Vai galado, namora Eu tô vivendo na putaria, só soca, só socadinha Na rabatadinha vinha Eu tô vivendo na putaria, só soca, só socadinha Na rabatadinha vinha Só soca, só soca, só soca, só soca, só socadinha Soca, 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 soca na rabatadinha vinha Só soca, só soca, só soca, só soca Dinha soca, 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 soca na rabatadinha vinha Eu tentei namorar, tentei me apegar, tentei me envolver E pra quê? Pra quê? Pra quê? Abandonei o Jolê, foi romance pra lá, mozinho pra cá Eu querendo viver e pra quê? Pra quê? Pra quê? Abandonei o Jolê, é conselho de amigo que eu tô dando agora Quer passar o que eu passei? Vai galado na hora Eu tô vivendo na putaria, sosoca, sosoca, dia na rabada de abim Eu tô vivendo na putaria, sosoca, sosoca, dia na rabada de abim Sosoca, 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 dia soca, 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 foi na rabada de abim Sosoca, 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 dia soca, 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 foi na rabada de abim Eu tô vivendo na putaria, sosoca, sosoca, dia na rabada de abim Eu tô vivendo na putaria, sosoca, sosoca, soca, soca, dia na rabada de abim Meu parceiro pulando, o terror da percussão Isso é o Rico Bob Vou te pegar bolado Quer deixar no sigilo E quer vir pra minha base Então entra na nave, vai Paranjo, minhas costas, quando eu baticar Minhas tropas, repito, se a colar é a nota E vou te pagando, me acha foto louco Fala baixinho E olha pra mim Fala meu nome E joga pro homem Foi maciçado, trajado Lá, lá no peito que elas gostam Sabe que a tropa maceta bem Os tralha que tá na moda Que provou uma vez agora Até o tempo inteiro E fala pra mim Ai, tem Não surra baixinho Ai, tem Não geme pra mim Ai, tem Não fala baixinho Ai, tem Não �imers Não pis resources E o Ana Te pega bolado Quer deixar no sigilo, mulher Ai, tem Não quer vir pra minha base Então entra na nave, vai Então fala baixinho, olha pra mim E fala meu nome, e joga pro homem Foi maciçado, trajado, lá no peito que elas gostar Sabe que a tropa maceta bem, o estralha que tá na moda E provou uma vez agora, quer o tempo inteiro Fala pra mim, surra baixinho E geme pra mim, dois bala baixinho 8850-6607, é o número da firma Ela tá solteira, mas não tá carente De revoada, novinha entende No bailão, ela joga o bumbum Coração de gelo, mas a raba é quente Carinha de baby, mas é indecente Não se apaixona por homem nenhum Olha quem estaria nela Muito doida, ninguém é ela Eu vou até ela ser palma Barra pra dela Olha quem estaria nela Muito doida, ninguém é ela Eu vou até ela ser palma Barra pra dela Ela tá solteira, mas não tá carente De revoada, novinha entende No bailão, ela joga o bumbum Coração de gelo, mas a raba é quente Carinha de baby, mas é indecente Não se apaixona por homem nenhum Barra pra dela Olha quem estaria nela Muito doida, ninguém é ela Eu vou até ela ser palma Barra pra dela Ela tá solteira, mas é indecente Barra pra dela Olha a detalhe, aquela muito gostaria E ela errou aquela que é cama Sucesso! Vem com o balde ponto oficial Vai segurando Veta novinha, vigarista Gosta de sarrar na festa Não conhece a caminhada Quer me ganhar na conversa Mete em bala, te amo Cheirosa aqui Mete em bala, te amo Te amo, te amo Mete em bala, te amo Cheirosa aqui Mete em bala, te amo Te amo, te amo Me ama, ama porra nenhuma Tu só queres o que meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar Por isso que só fode comigo no pelo E ama, ama porra nenhuma Tu só queres o que meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar Por isso que só fode É o bichinado Vem! Veta novinha, vigarista Gosta de sarrar na festa Não conhece a caminhada Quer me ganhar na conversa Mete em bala, te amo Não conhece a caminhada Não conhece a caminhada E ama, ama porra nenhuma, tu só quer suco meu dinheiro Tu tá doida pra ir gravitar por isso que só pode comigo no pelo E ama, ama porra nenhuma, tu só quer suco meu dinheiro Tu tá doida pra ir gravitar por isso que só pode Outubro, obstinado Naquele fix Respeita Isso é o Rico Bob O movimento louco é o Bob de novo Prepara, mozão Vou te fazer mexer o corpo Balança gostoso Vem aqui, mozão Bum, bum, que balança Eu já tenho a zaninha de fazer jogar Ah, ah, ah Joga, bum, joga, bum, joga, bum, joga, bum Joga, bum, joga, bum, joga, bum, joga, bum É o outro ensinado Movimento louco é o Bob de novo Prepara, mozão Vou te fazer mexer o corpo Balança gostoso E vem aqui, mozão Bum, 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 que balança Eu já tenho a zaninha de fazer jogar Joga, raba gostoso, mulher Joga, bum, 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 joga, joga, bum, joga, bum, joga, 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 joga, Alô meu parceiro Roberto Tegas A galera do Mundo Perdido É outubro obstinado naquele pix É sucesso, é bookstúdio E nessa madrugada tu foi embora de casa Viu que você arrumou no asfalto Até agora tô sem entender nada Até eu te chamar tudo bem Você tem falta de ver e fazer Netflix no sofá De brigas e brigas são casas perdidas E o tempo não vai voltar E mais dessa vez eu prometo que eu não vou pedir pra você ficar E faz o melhor pra você que eu prometo nunca mais te procurar Eu sei que nunca mais é uma palavra muito forte Pra me usar contra você E sabe tudo sobre mim Conhece todos meus queridos Eu conto fraco, vira algo pra você sobressair Mas se não quer então já é nossa jornada acaba aqui E eu não vou mais te procurar pode ter certeza que acabou por aqui E eu não vou mais te procurar pode ter certeza que acabou por aqui E se você quiser eu não vou querer você arrepender Coração bandido sabe botar na pista eu vim bem do ar E já toda quer me perder Tua amiguinha quer sentar pode ter certeza Te falou mal de mim Agora veio me procurar pode ter certeza que acabou por aqui O magnata da percurso Oito 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 cinquenta meia meia zero sete É o número da firma Eu sei que nunca mais é uma palavra muito forte Pra me usar contra você E sabe tudo sobre mim Conhece todos meus queridos Eu conto fraco, vira algo pra você sobressair Mas se não quer então já é nossa jornada E eu não vou mais te procurar pode ter certeza que acabou por aqui E eu não vou mais te procurar pode ter certeza que acabou por aqui E se depois quiser eu não vou querer você arrepender Coração bandido sabe botar na pista eu vim bem do ar E a vida toda quer me perder Um amiguinha quer sentar pode ter certeza Te falou mal de mim Agora veio me procurar pode ter certeza que acabou por aqui Alocongue Don't you take No bote da laje Eu ouço o meu pincinado naquele fixe O magnata da percussa meu parceiro fulano Bota a rede de mancia pra jovem a coisa que tu vai ver E putaria vai beber O chão mais amiga e o baile vai beber E só quem é gostosa balança a rapa E a rede de mancia pra jovem a coisa que tu vai ver Putaria vai beber O chão mais amiga e o baile vai beber E só quem é gostosa balança a rapa E vai sentando, sentando, sentando Novinha sentando, sentando, sentando E vai sentando, sentando, sentando Novinha sentando, sentando, sentando E vai sentando, sentando, sentando Novinha sentando, sentando, sentando E vai sentando, sentando, sentando Novinha sentando, sentando, sentando Volta a rede de melancia pra jovinha Conje que tu vai ver Putaria vai beber Tu chama as amiguinhas e o baile vai ferver E só quem é gostosa balança a raba E a rede de melancia pra jovinha Conje que tu vai ver Putaria vai beber Tu chama as amiguinhas e o baile vai ferver E só quem é gostosa balança a raba E vai sentando, sentando, sentando Novinha sentando, sentando, sentando E vai sentando, sentando, sentando Novinha sentando É assim que eu gosto não dá, nada assim E vai sentando, sentando, sentando Novinha sentando, sentando E vai sentando, sentando, sentando Novinha sentando, sentando, sentando Chama elas É novidade na favela E já anoiteceu, pode crer o tempo voou Que tarde maravilhosa a vida nos proporcionou Ainda vou ficar e se lembrar daquele jeito Tá lotado de novinha E os irmãos do meu conceito chamei uma morena Perguntei o que ela queria Disse que tava solteira e queria a ousadia Então toma, toma, toma sua safada Vai jogando a raba Viver jogando a raba Toma, toma Viver jogando a raba Então toma, toma, toma sua safada Vai jogando a raba, vai jogando a estrada 8, 8, 50, 6, 607 É o número da firma E já anoiteceu, pode crer o tempo E tarde maravilhosa a vida nos proporcionou Ainda vou ficar e se lembrar daquele jeito Tá lotado de novinha dos irmãos do meu conceito Chamei uma morena, perguntei o que ela Queria, disse que tava solteira Ela quer putaria Então toma, toma, toma sua safada Vai jogando a raba, vai jogando a raba Então toma, toma, toma sua safada Vai jogando a raba, vai jogando o gostoso Então toma, toma, toma sua safada Vai jogando a raba, vai jogando a raba Então toma, foi toma, toma essa safada Vai jogando a raba em São Rico Bole A galera da Antônio Félix Abraça o meu M.A.L. De final de semana, quer tirar lazer comigo Quer fazer aquelas coisas no parque dos amigos Quem quer ficar à vontade, brota aqui no pique E é festa no piquenique E é festa no pique, oi xereca no piquenique Relaxa mulher, calma, relaxa, oi calma, relaxa, relaxa Calma, relaxa, vai sentando gostoso, oi calma, relaxa Calma, relaxa, relaxa E é festa no piquenique, é festa no pique, oi xereca no piquenique Arrasa, oi xereca no piquenique, xereca no pique, oi xereca no piquenique Oito oito cinquenta meia meia zero sete É o número da firma, é o outubro obstinado naquele pix Rico Bob tá de volta, hein E final de semana, quer tirar lazer comigo Quer fazer aquelas coisas no parque dos amigos Oi quer ficar à vontade, brota aqui no pique É festa no piquenique, é festa no pique, oi xereca no piquenique Xereca no pique, oi xereca no piquenique Xereca no pique, oi xereca Relaxa aí mulher, vai Oi calma, relaxa, oi calma, relaxa, relaxa, calma Olha só, não vinha descendo gostoso Oi calma, relaxa, calma, relaxa, relaxa E é festa no piquenique, é festa no pique, oi xereca no piquenique Xereca no pique, oi xereca no piquenique Vai descendo Oi xereca no piquenique, xereca no pique Isso é o Rico Bob Galera do mundo perdido E vai nos bagulho doidão que eu passei Hoje viver nessa vida de rei Sai na frente que Bob não tem freio Fechei na cara, é normal que eu já sei Hoje de nove do ano Meu verso se exalando Jacarai grudou no pano Nossa destaque do ano Respeita a luta dos mano E pra quem pensou que meu fim era próximo Vai sujeitar um barulho Quem fala mal pelas costas Todo me vê, perde a classe E fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louvado seja o Senhor E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louvado seja o Senhor Que minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado Isso é o Rico Bob É novidade na favela Viva nos bagulhos doidão que eu passei Hoje viver nessa vida de rei Sai da frente que Bob não tem freio Flecha na cara é normal que eu já sei Hoje de nove do ano Meu é sacia exalando Jacarai grudou no pano Nós é destaque do ano Respeita a luta dos mano E pra quem pensou que meu fim era próximo Vai sujeitar um barulho Quem fala mal pelas costas Quando me vê, perde a classe E fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louvado seja o Senhor Que minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louvado seja o Senhor Que minha vida mudou Me abraçou e me abençoou Eu me sinto abençoado 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 Eu me sinto abençoado